Estamos nas duas semanas finais da eleição, hoje dia 20, e começa a ter todo tipo de pressão que você deve estar cumpriando, pelos jornais, pela rede social. Só para reafirmar uma coisa, o PDT tem 42 anos, não é? Não são 42 dias. O PDT tem uma história de coerência, de lealdade, de amor à pátria brasileira. O nosso projeto nacional de desenvolvimento não começa com o Ciro, começa com o Getúlio na década de 30, quando ele pensou o Brasil em indústria, quando ele deu direitos trabalhistas para todos, quando ele deu o voto à mulher, quando ele fez a CSN, quando ele criou a Petrobras. Esse projeto foi atualizado e amaldorecido por Ciro Gomes, que nós temos muita honra de tê-lo como candidato a presidente da República. Eleição em dois turnos é assim em qualquer parte do mundo. Primeiro turno, se apresentam as candidaturas, se apresentam os seus projetos, se apresentam o que pensam, se debate, infelizmente no Brasil pouquíssimos debates. Os que ditam os favoritos pelas pesquisas, não comparecem aos debates, se negam, só foram em um até agora. E a gente continua lutando, viajando o Brasil todo, o Ciro com uma coragem, com uma capacidade de trabalho que eu nunca vi. Andando todo o território nacional, pregando um projeto para o Brasil, um projeto que tem coragem de trocar no sistema financeiro, que apresenta com o livro, inclusive, escrito tudo o que é importante para ser feito no Brasil, de onde vem o dinheiro, como aplicar, uma situação muito consolidada, muito bem fundamentada. E agora vem pressão em cima de alguns companheiros mais frágeis. Aliás, a maioria é ex. Eu costumo dizer que ex não cria dissidência porque já não é mais. E outros que já estavam de saída. A todos eles, boa sorte, sigam o seu caminho. Nós vamos continuar na nossa luta. A nossa luta não é pelo personalismo, não é para uma pessoa. A nossa luta é para o povo brasileiro. A nossa luta é emancipada. A nossa luta é tocar no sistema financeiro que ninguém tem coragem de tocar. Só Ciro. Por isso a gente incomoda. Por isso a gente vê candidatos mais frágeis conseguindo alianças, porque sabem que nessa aliança ninguém vai tocar no grave câncer da sociedade moderna, que é a exploração do capital sobre o homem. Nós vamos continuar com Ciro até a última hora. Vocês sabem que, na minha opinião, o povo está com uma espécie de anestesia. Quando a pessoa está anestesiada, ela não sabe muito bem o que está fazendo, está paralisada. A qualquer momento, acaba validada a anestesia, esse povo pode acordar. E por que não pode vir na nossa direção? É a gente ter competência, ter paciência, ter humildade para chegar no povo brasileiro. Nós acreditamos e confiamos no povo brasileiro. É essa a solução que a gente quer na eleição, respeitar o voto do povo. É tanta pesquisa todo dia, que do jeito que está, daqui a pouco vão dizer, para que eleição a pesquisa já decidiu? Não é assim. O teu voto é teu direito, é o único momento que o pobre é igual a rico. Que um pedinte é igual ao dono do Bradesco, ao dono do grande sistema financeiro. Todo mundo vale um. Então vamos dar valor ao nosso voto. Vamos votar com a nossa consciência. Vamos olhar o passado de cada candidato. Vamos olhar o projeto de cada candidato. Vamos olhar o Brasil do amanhã. O PDT reafirma, reafirma e confirma, e estou fazendo isso desde a eleição de 2018. Estamos com o Ciro até o final, porque ele representa um projeto, projeto nacional de desenvolvimento. O mesmo projeto é definido lá atrás, com o Getúlio, continuado com o João Goulart, e representado nos últimos tempos com o Leonel Brizola. E eu quero lembrar a Brizola, só para finalizar e lembrar, uma frase que ele disse, e publicada foi para o público antecando. Ele dizia assim, a política, a mídia poderosa, os políticos tradicionais, adoram e adulam os traidores, mas a história os abomina. Nós somos o partido de tiradentes. Jamais seremos os silvestres dos reis. Vamos à luta com o Pelos e à vitória com o Ciro, 12, PDT na cabeça. Agora, vamos ver uma rápida entrevista coletiva que Ciro Gomes concedeu, dias atrás. Falo na necessidade de 6 milhões de moradias. Se nós tomarmos uma moradia de 80 mil reais uma pela outra, que eu fiz muitas no Ceará quando governador, nós teremos aí que nós zeraríamos o déficit de moradia no Brasil com menos do que se gasta com juros para banco no mesmo ano. É disso que nós precisamos mostrar ao povo brasileiro. O Brasil gastou nos últimos 12 meses de juros 500 bilhões de reais. Se nós tivermos 6 milhões de moradias a 80 mil reais, 480 bilhões de reais resolve o problema de uma tacada se nós fôssemos doar. E não se trata disso. Portanto, nós temos que sair dessa prostração moral de dizer que nós não temos capacidade de resolver os problemas, porque isso é uma desculpa que não cabe no gravíssimo conflito distributivo. O meu projeto nacional propõe resolver isso basicamente com dois movimentos. O primeiro movimento, que se compromete em gerar 5 milhões de empregos, vai ocupar as favelas, vai subir a periferia, vai em todos os morros, vai em todas as palafitas, recuperando moradias, que aí eu não preciso gastar 80 mil por unidade, com 10, com 20, com 30 mil, eu vou recuperar, estabelecer saneamento básico, uma fossa séptica, alguma coisa, já fiz muito isso. Com isso, eu posso empregar pessoas da própria família que estão desempregadas, os vizinhos, e eu vou começar a ativar um setor econômico que não importa nada do estrangeiro, nenhum dos seus insumos é importado, esse é um dos raríssimos setores, e contrato mão de obra com dificuldades graves de qualificação. O custo disso, de papel da terra, junto com isso, é um custo perfeitamente praticável dentro da reforma fiscal que eu quero fazer, porque a reforma fiscal que eu faço tem 300 bilhões de reais por ano, para a gente usar 100 bilhões para diminuir os impostos, e 200 bilhões para incrementar o investimento. Me pergunte como? Pesquisa, retrata e a vida é filme. O nosso povo inteiro está há dois anos, pelo Sistemão, obrigado a escolher entre o coisa ruim e o coisa pior, coisa ruim e o coisa pior. Isso aí é a mágica de que você escolhe o capiroto ou coisa ruim, e quem ganha sempre é o inferno. O que eu estou fazendo? Trabalhando com humildade, com paciência, com determinação. Acabei de chegar de Macapá, pedi desculpa a vocês, porque estão aqui desde as 11 horas, porque é muito longe de Macapá. Ontem eu visitei Pernambuco, Campina Grande na Paraíba, Belém do Pará, Macapá. E isso é atitude de quem não acredita, mas é atitude de quem confia que Deus vai abençoar com a intercessão do nosso Pai Eterno aqui de Trindade, a nação brasileira, e nós vamos achar o caminho de mudar o Brasil. Sobre o voto útil, sobre essa teoria de o Lula, a campanha dele, tentar conquistar os seus eleitores para tentar vencer no primeiro lugar. Eu acho que voto útil é uma coisa muito importante para a gente votar contra os corruptos que infestam a vida brasileira. Então, o voto útil, para mim, é isso. A gente não importa quem vai ganhar, a gente não vota em corrupto. Seja corrupto de esquerda, como Lula. Um minuto só. Ciro, segundo o Instituto Datafolha, 40% dos entrevistados estão temendo o acirramento, a violência, principalmente no dia da eleição. Nós já tivemos mortes, os conflitos continuam. Qual a sua avaliação e qual é o seu sentimento em relação a essa situação que só está se agravando a cada dia? Tristeza e preocupação. Tristeza porque o Brasil não pode achar o caminho de resolver os seus graves problemas. 66 milhões de pessoas humilhadas no SPC, 70% dos trabalhadores ou estão na informalidade ou desempregados. Sabe, a violência campeando nas periferias do Brasil. Milhões de pessoas com cirurgias eletivas gravíssimas, até de certa urgência, porque dois anos há por causa da pandemia e nós temos que discutir como resolver esses problemas. E os principais líderes da pesquisa sabem o que estão fazendo. Estimulando o ódio, as paixões despolitizadas, o rancor, a mágoa. E eles estão protegidos. Sabe, dentro das suas bolhas, com aparelhos de segurança, extremamente protegidos nas suas mansões de luxo. E o nosso povo, onde eu estou aqui, junto com vocês, é que está correndo risco. Eu quero reconciliar o Brasil. E por isso a gente tem que dar exemplo. Fazer do debate uma luta em que, ao fim, a gente respeita a diferença do outro e dê a mão e cumprimente o vitorioso e passe a oposição a fiscalizar e a cobrar as promessas. Esse negócio de tentar destruir o adversário é que está causando esse ódio.